As palavras na Bíblia que mencionaram não são todas a palavra de Deus. Há a palavra de Deus e as palavras de homens. Isso é um fato e eu não nego isso. Mas os pastores da comunidade religiosa dizem sempre que a obra e a palavra de Deus estão todas registradas na Bíblia, que a Bíblia é toda inspirada por Deus, que todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus e que a Bíblia representa Deus. Deus, essa opinião tem sido minha crença há tempos e criou raízes em meu coração. Mas após a sua comunhão, agora sinto que essa opinião pode ser um problema. Se não for resolvida, irá afetar diretamente nossa busca e nosso estudo sobre a manifestação e a obra de Deus. Vocês têm vivenciado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e é entendido a verdade mais do que nós. Eu peço então, por favor, comunguem mais um pouco conosco. O que há de errado com o que estamos recebendo? Paulo disse claramente em 2 Timóteo que a Bíblia é inspirada inteiramente por Deus e que todas as palavras nela são palavras de Deus. Seguimos as palavras de Paulo. Como isso pode estar errado? Muitas pessoas nos círculos religiosos acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, acreditam no que Paulo disse sobre isso. Mas ninguém examina se Paulo realmente teve alguma base para essa declaração. Acontece que as pessoas possuem tal opinião porque adoram Paulo em demasia e depositam uma fé cega demais nele. Alguém já considerou se a declaração de Paulo está de acordo com a palavra de Deus? Ela é apoiada pelas palavras do Senhor Jesus? Há palavras do Espírito Santo que a comprovem? As pessoas usam as palavras de Paulo para concluir que a Bíblia é inteiramente inspirada por Deus. Isso está de acordo com a palavra do Senhor? De acordo com a verdade? Se essa declaração de Paulo for corroborada pelas palavras do Senhor Jesus ou do Espírito Santo? Então devemos aceitá-la e obedecer-lhe. O que está em total conformidade com as intenções do Senhor. Mas todos sabemos claramente que Paulo costumava resistir a Deus e se opor ao Senhor Jesus. É um fato reconhecido que ele foi um líder da oposição à obra do Senhor Jesus. Embora o Senhor Jesus tivesse escolhido Paulo como um apóstolo para pregar o Evangelho, Paulo ainda era um ser humano. Portanto, suas palavras são, sem dúvida, todas palavras de um homem. O Senhor Jesus é Deus, enquanto todos os apóstolos e discípulos dele são homens. Os apóstolos e discípulos do Senhor Jesus não podem se comparar ao próprio Senhor Jesus. Quando se trata das palavras do homem, se não forem apoiadas pelas palavras do Senhor Jesus ou do Espírito Santo, então não importa o que o homem diga, nós não podemos simplesmente aceitá-las cegamente. É verdade. Porque, caso contrário, as consequências serão inimagináveis. Pensando na época em que os fariseus se opuseram ao Senhor Jesus e o condenaram, muitas pessoas o rejeitaram porque eram pessoas que seguiam os fariseus. Elas foram eliminadas e condenadas exatamente porque se opuseram ao Senhor Jesus. Será que nós ainda não absorvemos essas lições? Na realidade, na Bíblia, apenas as palavras do Deus Jeová, as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, as palavras do Espírito Santo, as palavras que Deus transmitiu pelos profetas e as profecias no livro do Apocalipse são as palavras de Deus. Fora isso, o que temos são apenas registros e cartas de homens. Todas contam como testemunhos da obra de Deus e têm necessidade de serem registradas na Bíblia. Mas nós não devemos tratar as palavras que são dos homens como a palavra de Deus. As palavras dos homens são dos homens e somente as palavras de Deus são verdadeiramente a palavra de Deus. Se insistirmos que as palavras dos homens e de Satanás na Bíblia são a palavra de Deus, isso é difamar e também blasfemar contra Deus. Portanto, os dizeres, toda a Escritura é inspirada por Deus e é toda a palavra de Deus, não está de acordo com os fatos. O que eles acabam de comungar está de pleno acordo com fatos objetivos. A Bíblia realmente contém as palavras de Deus e dos homens, assim como as palavras de Satanás. Isso é um fato. Isso não é inventado. É apenas a verdade óbvia. É a verdade. Como não pudemos ver isso antes? Eu vejo que a visão deles sobre a Bíblia é correta. Nós realmente somos tolos e cegos demais. Vamos ler uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Então, deixem-me ler. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram da obra de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo, nem era ele um profeta. Muito menos teve visões. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras. E assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Ele fez o trabalho de um apóstolo das igrejas daquele tempo. Era um obreiro utilizado pelo Senhor Jesus. E assim, recebeu a responsabilidade pelas igrejas. Foi encarregado de realizar o trabalho das igrejas. Teve que aprender sobre as situações dos irmãos. E por isso, escreveu epístolas para todos os irmãos no Senhor. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo. E ele não podia representar Deus. É um entendimento deplorável e uma tremenda blasfêmia as pessoas tratarem os registros das experiências e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou, como se fossem um livro sagrado ou um livro celestial? Poderiam as palavras de Deus ser proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? Pode-se ver que as palavras de Deus Todo-Poderoso deixam muito claro. A Bíblia contém não apenas a palavra de Deus, mas também as palavras de várias pessoas. Essa é uma grande verdade e devemos respeitá-la. Devemos fazer distinções e tratar a Bíblia corretamente. Mas muitos crentes acreditam cegamente na Bíblia e a adoram. Todos acreditam na declaração de Paulo de que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Eles tratam as diversas palavras que estão na Bíblia, que são palavras de homens e também palavras de Satanás, como palavras de Deus. Que tipo de problema é esse? Isso não é opor-se a Deus e blasfemar contra Ele? Todas as palavras faladas pelos homens estão claramente destacadas na Bíblia como tais. Por que as pessoas têm que insistir que elas são palavras de Deus? As palavras dos homens se tornarão palavras de Deus se forem compiladas na Bíblia? Que tipo de lógica é essa? A Bíblia também inclui as palavras da antiga serpente, palavras de Satanás. As pessoas ousam dizer que essas também são palavras de Deus? Isso mostra que todos aqueles que pensam que todas as palavras na Bíblia são a palavra de Deus estão completamente insanos. É. Mesmo que as pessoas não entendam a verdade, deveriam pelo menos respeitar os fatos. Não deveriam inverter as coisas. É verdade. Nós acreditamos em Deus e lemos a Bíblia há muitos anos. Como podemos dizer que as palavras dos homens na Bíblia são a palavra de Deus? Na verdade, isso é distorcer os fatos. Tenho vergonha só de dizer. Você está certo. As palavras na Bíblia, que são as palavras de Deus, e as palavras que são as dos homens, estão indicadas com muita clareza. Ainda assim, insistimos que tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Somos muito tolos e ignorantes. Nós todos fomos desencaminhados pelas palavras de Paulo. Exato. Exatamente. Porque todos nós sabemos que somente a palavra de Deus é a verdade, o caminho e a vida. Palavras proferidas por homens que estão de acordo com a verdade vêm todas de suas experiências e conhecimento da palavra de Deus. Mas, mesmo com todo o esclarecimento e toda a iluminação do Espírito Santo, elas ainda são palavras de homens. E, então, desse modo, não podem ser comparadas à palavra de Deus. A palavra de Deus é a expressão do caráter de Deus e tudo o que Ele tem e é. É a realidade das coisas positivas e pode ser a vida do homem. Palavras proferidas por homens que estão de acordo com a verdade vêm das experiências e do entendimento da palavra de Deus e da verdade e representam a estatura do homem da época. Mas devemos ter em mente que a verdade das palavras de Deus nunca poderá ser plenamente vivenciada pelos homens. Não importa quão profundo seja o conhecimento deles da palavra de Deus e da verdade, eles jamais conseguem alcançar a essência original da verdade. Então, as palavras ditas pelos homens, mesmo que de acordo com a verdade, não podem se igualar à verdade. O fato de o homem poder proferir palavras que estão de acordo com a verdade não significa que ele esteja possuído da verdade, mas ainda não representa que o homem é a verdade. Isso porque o Espírito Santo baseia a sua obra na estatura real do homem, esclarecendo e orientando o homem para que ele possa compreender a verdade e então entrar na realidade aos poucos. Então, as palavras ditas por aqueles usados por Deus, que estão de acordo com a verdade, estão limitadas às experiências e ao entendimento da verdade. E são muito diferentes da essência da verdade. As palavras em conformidade com a verdade só podem fornecer às pessoas um pouco de ajuda e de benefício, não podem ser a vida do homem, não podem ser comparadas à palavra de Deus. Deixem-me ler uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso a todos. Deus Todo-Poderoso diz Todas as palavras de iluminação do Espírito Santo não representam a palavra de Deus, não representam a verdade, não fazem parte da verdade. Só se pode dizer que tais pessoas tiveram certo entendimento da verdade, uma iluminação do Espírito Santo. E a verdade é a vida do próprio Deus representando o próprio caráter, representando a própria substância, representando tudo o que há nele. Portanto, as palavras de Deus e as palavras dos homens que estão na Bíblia não podem ser confundidas. A pregação de muitos pastores não estão baseadas apenas na palavra de Deus, mas nas palavras proferidas por homens na Bíblia. Eles referem-se às palavras dos homens na Bíblia como a verdade e fazem com que as pessoas as pratiquem e lhes obedeçam. E esse fato acaba facilitando que se crie confusão. Isso porque as palavras dos homens não podem ser a vida do homem. Apenas as palavras de Deus, estas sim, é que podem ser a vida do homem. Os pastores sempre tratam as palavras dos homens na Bíblia como a verdade e fazem as pessoas praticá-las. Isso não é botar o carro na frente dos bois? Vocês acham que isso é exaltar a Deus e dar testemunho por Ele? É verdade. Além disso, as palavras, toda a Escritura é divinamente inspirada, foram proferidas por Paulo. Deus nunca testemunhou pela Bíblia dessa forma e o Espírito Santo nunca disse tais palavras. E também nenhum profeta ou apóstolo disse tais palavras. As palavras, toda Escritura é divinamente inspirada, conforme ditas por Paulo, só podem representar sua visão pessoal e não são apoiadas pela palavra de Deus. Portanto, para quem pensa que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, que é toda a palavra de Deus e que a Bíblia representa Deus, tudo isso é incrivelmente errado. Devemos ver esse fato claramente e tratar a Bíblia corretamente. Desse modo, Deus ficará satisfeito. É verdade.